Música 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 Sete meia guarda, tava aqui no colégio Manuel da Silva no Álvaro Wain Segundo o Open Reverse de Jiu-Hitsu Tamelo do Val Belariano e Manuel Demetri Aí fecharam a categoria, qual foi a categoria? Absoluto, né? Absoluto Comenta pra gente como foi a campanha Foi um campeonato muito duro, entendeu? Foi muitas lutas bacanas, que a gente Passamos uma semana treinando, entendeu? Já vinha de outros campeonatos também, de outros absolutos Que eu fui campeão em Beberibe lá Certo? Na categoria absoluta Faixa azul, e tamo aí, tamo treinando Entendeu? E agradecer aí Patrocinador aí Escola seletivo, entendeu? Meu professor Valber França Mestre Davi Oliveira Que tá lá nos Estados Unidos E o site da minha guarda CC, que tá sempre apoiando a gente, entendeu? E fazendo essas matérias com a gente Levantando o nome, só tenho a agradecer O site da minha guarda Rapaz, foi muito bom o campeonato Hoje, né mano? Já vinha treinando aí, mas a minha equipe é evoluxo Com o meu professor Valber França Ele vem dando essa assistência muito grande pra gente, né? Aí nós estamos aí Quero agradecer aos meus patrocinadores, né? O Caio Zim Portes E o Labajato Vip Car E o Recanto da Mamusca aí, que tá me apoiando Me ajudando aí, me dando essa força aí Então, como é que foi? Foi dois ouro, três ouro, como é que foi? Dois ouro e uma prata? Dois ouro e uma prata Categoria e absoluto E como é que foi? Um que ficou com a calça, outro que ficou ocupado É, foi um na categoria, entendeu? Deu uma caída, entendeu? Deu um pouco de gás, escorreguei Aí ganhou com a vantagem Sem querer deu um bate-taca nele Mas foi escorrega Aí o juiz pensava que tinha sido por causa minha mesmo Mas é isso aí Treinei, treinei Aí caí pro absoluto E no absoluto deu tudo certo, graças a Deus E dividiram o kimono aí que ficou? Um ficou com o palitoito e com a calça? É, eu fiquei com a parte de cima e ele com a parte de baixo, entendeu? E aí ele ficou com a caneca Brigadão, CC Beleza, valeu, tá aí o Fabio Baloriano e o Emanuel Demetrius campeões Aqui no segundo Open Reverso Jiu-Jitsu